Muito boa noite a todos. É uma alegria poder compartilhar deste momento, que eu chamaria de progresso, de desenvolvimento e de alegria. Recepcionar aqui o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, é uma oportunidade ímpar para também mandar um abraço ao governador João Dória, que dá mostras do grande governo que teremos em São Paulo e tendo um vice da estatura administrativa e política de Rodrigo Garcia. É a certeza que o governo vai caminhar serenamente. Nós queremos aqui que você, Rodrigo, seja portador do abraço de São José do Rio Preto ao governador João Dória. O Barreto hoje faz aniversário. Barreto que chegou e com esse jeito que não é mineiro, mas que ganhou esta cidade, conquistou a todos nós. Mas aí nós sabemos que, em grande medida, ele deve à Mira. A Mira, que é sua companheira e seu alicerce. Saudar os nossos parlamentares. O Geninho, que é deputado federal e que tem uma grande missão de votar por São Paulo e por esta região pelas reformas. Cumprimentar os nossos deputados. O Ed Thomas, meu velho amigo, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Cumprimentando o líder do governo, o Carlão, o Itamar Borges. Saudando aqui o Flávio e o Kleber, nossos secretários de Habitação e de Comunicação. A primeira vez que eu estive com o Barreto, ele me fez referência ao João Destro, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje. João Destro, o Emerson, o João Carlos, essa família de empreendedores. Da comunicação. Que bom recebê-los. A palavra do prefeito é de agradecimento. É dizer muito obrigado a vocês por acreditarem em São José do Rio Preto. Por acreditarem nessa cidade que se o Brasil crescer, nós vamos crescer um pouco mais. Os jornais de ontem, especialmente o jornal mais tradicional da cidade, publicou alguns números do consumo de São José do Rio Preto comparando com o Brasil. Para vocês terem uma ideia, o consumo do Brasil de 2018 para 2019 teria crescido 2,5. O Rio Preto cresceu 18% do consumo. E a cidade cresce em todas as direções. O que eu posso dizer é da alegria que nós temos de recepcionar aqui o SBT Interior, juntamente com o presidente Prudente, com o Araçatuba e com esta região. Um jornalismo sério, uma programação excelente, cumprimentar todos os profissionais que têm os seus programas aqui diários. É uma alegria muito grande. O Rio Preto agradece por esse momento muito especial. É histórico, o SBT é histórico para a São José do Rio Preto. muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado pela atenção de todos.